Você tem alguma reclamação, algum questionamento, crítica, elogios, né? Você quer colocar a boca no trombone? Pedido de ajuda? Pode nos procurar, que é esse o papel, né? O papel da TV Vitoriosa com relação à nossa comunidade regional. E por falar em ajuda, eu vou sentar aqui no banco da praça, olha só, a praça do povo, recebendo a dona Ana Paula, a pequena Camila, que tá emocionada, chorando demais. O pedido aqui é ajuda pra procurar este cãozinho aqui, essa cadelinha, né? Que é a Meg, Ana Paula. A Meg, ela desapareceu lá de casa no dia 24 de março. 24 de março? Isso. E a gente acha que ela foi roubada, porque o portão não tem como ela sair. E a Camila sofre muito a falta da Meg. E a gente também. Então a gente quer que a Meg volte. Quem tiver com a Meg, traz ela de volta pra nós. Nós estamos sofrendo muito. Inclusive, Pimenta, é... Lógico que é uma cadelinha, bateu a emoção aqui, olha só a situação da garotinha. De cinco anos com relação ao pedido pra encontrar a cadelinha Meg. E quem encontrou ou encontrar, tiver notícias da Meg, dona Ana Paula, qual o procedimento, qual a forma de contato? Então ligue pro meu telefone, 9195-90-8808-2004. Tá aí, fica esse pedido de ajuda que ela não tá aguentando, né? Isso. Não come e dorme tarde chorando sempre, todos os dias, por causa da Meg. Então eu peço, se alguém viu na rua ou pegou lá em casa, porque na minha casa não tem como ela fugir. Então essa cachorra foi furtada. E que devolve pra gente. Ela tem nove meses. Nove meses. Ela tá com nove meses. E ela tá assim, peladinha, porque a gente tosou ela. Porque ela é bem peluda. Aqui o sofrimento, vê se a Camila consegue falar. Camilinha, tá sentindo falta da Meg? Tá? Fala. Olha, ela nem consegue falar direito, Pimenta. Só pra gente reforçar o contato, qual que é o telefone pra quem encontrou ou encontrar a cadelinha Meg? 9195-9590. Fala direto comigo, Ana Paula. Tá aí, 9195-9590, né? Falar com a Ana Paula, quem encontrou ou encontrar. Essa aqui é a cadelinha. Olha só, a cadelinha, né? Meg. Você pode ligar também aqui no telefone da TV Vitoriosa, que é o telefone com o qual você vai falar com a Luciana, com o Andy, com o Guilherme, que é o 3292-5800. Portanto, gente, se você pegou essa cadelinha, talvez não por maldade, mas devolva. Olha o sofrimento de uma criança de apenas 5 anos, que fez aniversário, em vez de ganhar um presente, ganhou tristeza. Pimenta, esse é o papel, né, da Praça do Povo, né? Ajudar as pessoas da melhor forma possível. E digo sempre, né, Pimenta, com simplicidade. Com simplicidade que a gente consegue alcançar as pessoas, os nossos telespectadores de Uberlândia e toda a região. Sem dúvida alguma.